Amor, e sexo, em Capricórnio, quando se trata de amor, e relacionamento é difícil conquistar um Capricórnio. Mas, se você conseguir se apoderar de um, ele vai ficar comprometido toda, a sua vida. Capricórnio, é um amante sério, que gosta de fazer as coisas devagar e cuidadosamente. As pessoas nascidas sob o signo de Capricórnio, expressam seus sentimentos por meio de ações, mais do que através de palavras. Elas são generosas, e não hesitam em gastar muito dinheiro, em uma noite fantástica. Eles são honestos, leais, e cuidadosos. Capricórnio e Peixes Essa dupla pode se tornar muito interessante se o amor for grande. Enquanto Capricórnio é seguro, estável, realista e realizador, Peixes é instável, idealista, inseguro e absolutamente avesso às lutas e disputas materiais. Enquanto Capricórnio luta diariamente para a construção da vida material e durabilidade e estabilidade da mesma, Peixes cuida das energias e das influencias espirituais na vida dos dois. Um relacionamento que pode dar certo se houver aceitação e ausência de críticas ou cobranças especialmente da parte de Capricórnio. Peixes precisa aprender a importância do mundo material e Capricórnio necessita da espiritualidade para se tornar mais otimista e ter mais fé na vida. Um tem condições de mostrar seu mundo para o outro e juntos dividirem o que cada um tem de melhor. Além disso, Peixes, com sua delicadeza e sensibilidade pode conseguir quebrar a delicada casquinha de gelo que Capricórnio constrói ao redor disso e atingir o que Capricórnio tem de melhor, seu mundo emocional e sensibilidade. Um casal interessante onde cada um pode com o tempo ensinar muito ao outro. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe se abriga com você? Se conhecendo melhor você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí